Música Frida Kahlo, mexicana que quebrou barreiras artísticas durante seus 47 anos de vida, é a inspiração de um trabalho que traz fotos, vídeos, colagens e a dança para a exposição Na Minha Loucura no Teu Sonho, que acontece no Museu de Arte de Santa Maria. Desejo de expressar os modos como a obra da Frida Kahlo nos afeta, como ela nos atravessa, que tipo de provocações ela desperta em nós. Então, desde o princípio, a nossa ideia, cruzando aí as linguagens das artes visuais, da fotografia, da performance, do videodança, da instalação e da colagem, era fazer essa ideia diversa, cruzada de linguagens, que vem aí de duas raízes, que é da dança e das artes visuais, porém atravessada por questionamentos bastante contemporâneos, de uso, reprodução, consumo de imagens no mundo contemporâneo. Frida Kahlo faz parte da minha vida desde meados de anos 2000, 2000 e pouco, e sempre me cativando muito por como a sua obra está mesclada e misturada com a sua vida, com a sua trajetória de experiência, de contato com diferentes contextos, com pessoas, com afetos. Então, o modo dela expressar e fazer essa, expressar isso na arte e fazer essa conjugação arte-vida que a mim toca de uma maneira primordial. A exposição é composta por uma, duas, três, quatro séries de trabalhos. A primeira delas é uma série de fotografias, que são cinco fotografias selecionadas a partir das apresentações do espetáculo Ferida Kahlo, que a gente já vem fazendo, é uma pesquisa artística que vem desde 2014. Então, a exposição se insere dentro desse processo de pesquisa, que foi intervenção artística em diversos lugares, que foi espetáculo de dança e que agora se torna uma exposição. Então, a primeira série são cinco fotografias dessa trajetória do espetáculo, de cinco fotógrafos santamarienses. A série de fotografias dialoga com o Videodança, você pode ver que está no mesmo espaço, que é uma coprodução do Laboratório Investigativo de Criações Contemporâneas em Dança, que eu coordeno no curso de dança da universidade, com a TV Campus, que a ideia era inspirado num projeto cinematográfico de 1950, da fotógrafa mexicana Lola Álvares Bravo, em que a própria Ferida Kahlo atua junto, contrassenando com uma bailarina. Então, a nossa ideia foi pegar isso como inspiração e recriar isso, dialogando com essa linguagem que a gente fez a partir do espetáculo e das obras da Ferida Kahlo. Então, a gente fez uma alocação no térreo do novo Centro de Convenções da universidade, dialogando com essa arquitetura e transformando isso num cenário, numa alocação cinematográfica. Bem, a próxima série é a série de colagens, que é um trabalho bem direto do Volner Fernandes. Ele, como ilustrador, designer e artista visual, fez um trabalho na primeira parte das colagens de usar as fotografias do espetáculo e fazer intervenções dentro delas. E a outra parte são obras originais dele, também inspiradas no universo da Ferida Kahlo, dialogando com a ideia do coração ferido, do sagrado coração dos ex-votos mexicanos, que é a segunda parte da série de colagens. E, dentro dessa área da fotografia, do recorte da colagem, também construíram um mural, que é o mural dos nossos afetos. Cada um fez um autorretrato, e entre os nossos autorretratos estão três afetos de cada um, que passam por amigos, namorados, namoradas, familiares, irmãos e irmãs, pessoas queridas da nossa trajetória de vida. E a última parte, como tu já apontaste, que é o centro da exposição, é um objeto em instalação. Como a exposição é cruzada por essa ideia do tema do corpo, o nosso corpo, o corpo na dança, o corpo afetado pela Ferida Kahlo e o corpo da Ferida Kahlo, então, o centro da exposição é esse objeto em instalação que dialoga com essa ideia do corpo. É o corpo da Frida, é o nosso corpo atravessado pela Frida, e também lembrando das dores, dos sofrimentos físicos que a Ferida Kahlo passou por muito tempo, por isso tem essa ideia, então, dos atravessamentos, das linhas que se cruzam no corpo e também das amarras, que impedem o movimento, a fluidez, enfim. Um dialoga com tudo isso. Eu queria fazer essa estreia com uma pessoa que eu confiasse e um amigo de anos, um colega de doutorado em Arte e Cultura Visual, Valne Fernandes. Então, poder concretizar isso é a realização de um sonho. Parece meio piegas dizer, mas é isso, a gente sonha com algumas coisas e quando o sonho se torna um projeto que venha a ser concretizado, é extremamente realizador. Então, poder ver uma exposição com um cruzamento de linguagens que é bastante significativo para a arte contemporânea, para mim, é extremamente satisfatório.